Com ágio recorde, a gestora Pátria vence leilão de rodovias em São Paulo. A informação da repórter Nicole Fusco. O lance do consórcio foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A outra participante era Eco Rodovias Concessões e Serviços S.A., representada pelo BTG Pactual. A proposta foi de 527 milhões e 500 mil reais. O valor mínimo do lance estabelecido pelo governo de São Paulo era de 15 milhões. O leilão ocorreu na sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, localizada no centro de São Paulo nesta quarta-feira. Esse foi o primeiro leilão da agenda de concessões de infraestrutura do país prevista para este ano e também o primeiro desafio do governador João Dória. Isso porque essa concessão foi um termômetro da disposição dos investidores nacionais e internacionais pelas estradas paulistas. Em entrevista coletiva concedida depois do leilão, Dória afirmou que ficou honrado, feliz e contemplado com o resultado. E com esta licitação vencida pelo consórcio liderado pelo Banco Pátria, com a participação do Fundo Soberano de Singapura e tendo havido também uma participação expressiva do consórcio Eco Rodovias com investidores chineses, é uma demonstração clara de confiança nos programas de concessão, PPPs e privatizações de São Paulo e do Brasil. O contrato do lote PIPA prevê 14 bilhões de reais em investimentos e melhorias na malha rodoviária ao longo de 30 anos de contrato. De acordo com o governo estadual, serão beneficiadas 62 cidades que são cortadas por essas rodovias que compõem o lote Piracicaba Panorama. A diretora-geral interina da Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Renata Dantas, explica quais serão as primeiras melhorias implementadas pelo consórcio vencedor. Segundo ela, as obras podem começar ainda neste primeiro semestre de 2020. A principal melhoria que se espera numa concessão é duplicação. E aqui a gente vai ter 600 quilômetros de duplicação. Tem também uma merolia que parece bobagem, mas que é muito importante para fins de segurança viária, que são 530 quilômetros de acostamentos. Mais diversos quilômetros de marginais, ciclovias, iluminação. Toda a poda inicial para melhorar a segurança viária, retirada de elementos que possam gerar risco à vida, elementos de sinalização. Ao todo, o lote tem 1.273 quilômetros de extensão e é a maior concessão já realizada no país. Ela engloba 218 quilômetros que atualmente são operados pelas centro-vias, cujo contrato termina no primeiro trimestre do ano que vem. Além disso, compõem o lote mais 1.055 quilômetros, que atualmente são operados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.